Penitelli Likisa realiza seminário com a igualdade no gênero. Quarta-feira, na RTTL, representante e comandante geral Polícia Nacional Timor-Leste, superintendente-cefe Armando Monteiro, relata atividade na etapa da HULUC da instituição Penitelli, que promove a igualdade no gênero e a instituição Penitelli em Laran. A atividade hoje é importante para a Polícia Nacional Timor-Leste. Já foi a mudança estrutural e o comando geral da Penitelli. É a primeira vez que eu tenho seminário com a igualdade no gênero. Mas, primeiro, eu parto da região Unida. A região Unida não participou, mas o comando Penitelli no município Aileu. De ele, é a primeira no Likisa no Darumanai. Também é o programa Seminário Idané, onde já participaram gênero em São Polícia Nacional Timor-Leste, durante a reunião de Ruan e Laran, eles fizeram discussão, onde eles identificam problemas, mas durante a Penitelli enfrentam a liga gênero, onde a formula não foi solução para a Penitelli em São Polícia Nacional Timor-Leste. Comandante Penitelli, município Likisa, Superintendente Umbelina dos Santos Soares Ateten, sente que é um privilégio e também o comando município Likisa, sem dúvida Rumanain, na atividade. E o plano e a estratégia que se estabelece na IHATINAN Lima, agora realiza o município Likisa, que implementa a polícia no serviço do lor. O município Likisa, faz informação da Malu, e o município Likisa, o serviço do lor. O serviço do lor refleto, pontos Likisa, ou em Amiculia, por exemplo, que não tem três e vinte e cinco, porque tem importante. Primeiro, participação, prevenção, proteção, nos arrepas. Enquanto o seminário Likisa, durante a Rua, o participante é um ex-membro, Obrigado por assistir.